E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando. Sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma excelente dica aqui para o celular Samsung Galaxy Note 10 Lite. A dica é sobre três formas simples e rápidas para tirar o print da tela aí do seu celular. Você tem três modos diferentes para tirar o print e eu vou mostrar cada um deles. No primeiro deles você consegue tirar o print com a palma da mão. Então basta você escolher aonde você quer capturar a tela. Pode ser aqui na janela principal, na janela de aplicativos, de configurações. Não importa aonde você quer tirar esse print. Como exemplo eu vou pegar dessa tela aqui. Então a tela de aplicativos, eu vou segurar o celular nessa posição aqui e vou pegar a mão e vou fazer assim. A mão nessa posição e vou arrastar a mão daqui da esquerda para a direita para tirar. Então vou fazer esse movimento aqui. Vou fazer assim. Ele já piscou, capturou a tela. Aqui a tela já está capturada. Já foi capturada. Está aqui nesse modo. Nesse modo eu posso clicar aqui na lixeira para excluir, editar ou compartilhar. Vamos pegar aqui de novo. Vou clicar para cima. Procurar aqui o ícone de configurações. E vou tirar um print agora da tela de configurações. Aqui o que eu faço é só arrastar. Arrastar assim. Já piscou a tela e eu já tirei o print. Foi tirado aqui de uma forma simples e rápida. Depois o que eu posso fazer? Utilizar esse print para compartilhar aí nas redes sociais ou guardar aí como imagem de uma forma simples e bem rápida. O que eu posso fazer aqui ainda? Posso escolher outra tela e tirar o print com esse botão aqui padrão. Botão volume menos e botão power. Esses dois botões juntos, eles vão tirar um print da tela. Aqui o procedimento é o mesmo. Eu escolho aonde eu quero tirar e aperto os dois aqui assim. Apertei juntos. Ele já tirou o print e já vai mostrar aqui para mim. Da mesma forma, já estou aqui com a tela de captura. Está aqui o print tirado. Então é bem fácil. Você clica aqui nas configurações. Vai escolher aqui, por exemplo, som e vibração. Vou apertar os dois ao mesmo tempo. É um clique só. E ele já tirou aqui o print dessa tela aqui. Depois temos aqui o terceiro modo de print, que é o modo do print estendido. Que na verdade o que ele faz é, você vai tirar o print com qualquer uma dessas duas formas, mas vai capturar uma parte maior da tela. Pessoal, lembrando aqui que eu faço vídeo todos os dias aqui no canal. Todos os dias tem mais de um vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva para dar uma força para o canal. Vou deixar também a playlist sobre o celular Samsung Galaxy Note 10 Lite aí na descrição do vídeo, no comentário fixado e também na tela final. Para tirar o print no modo estendido, o que você vai fazer? Você vai escolher aqui a tela, por exemplo, configurações. No print estendido ele tem que ter algo mais para baixo. Então o print pegaria só essa parte aqui e se eu descer tem mais partes para baixo. Então eu vou escolher qual das duas formas que eu quero, ou arrastando a mão ou essa aqui e vou apertar. Vou clicar aqui. Vai surgir um botãozinho para baixo, esse botão aqui. Esse botão é o responsável pelo print estendido. Eu clico para baixo e ele desce até onde ele consegue pegar na tela. Desceu, desceu, desceu. O print já está aqui bem grande. Eu clico aqui nessa tela e ele vai salvar. Olha aqui como pegou o print bem gigante. Dessa forma aqui. Ficou bem grande. E aqui é o print estendido. Eu posso de novo editar, compartilhar ou clicar aqui na lixeira. E todos esses prints ficam armazenados aqui no app Galeria do Seu Celular. Beleza? Então essas três formas que você tem são bem simples e bem úteis e vão te ajudar aí no seu celular Samsung. Aqui pessoal, essa era a dica do vídeo de hoje. Se você gostou, estica o dedo no like, compartilhe com os seus amigos. Se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. E até a próxima!